A teoria da causa e do efeito que se reverte contra nós. Quando você está numa comunidade ou está num bairro que vê algum problema, se a gente não reclama pra prefeitura ou pra polícia, a gente não tem solução. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Tem muitos furtos que nem sequer a pessoa abre um BOzinho na internet. E sem isso a polícia não consegue atuar naquela região sabendo que ali está aumentando o índice de roubo. Vocês sabiam que eles olham pelo número de abertura de ocorrências? Pois é. Isso ocorre também com a prefeitura, com os bombeiros. Peço a vocês, se tiver gente fazendo ou praticando coisas ilícitas no bairro seu, na rua, no beco que você mora, é só você pegar o celular e ligar. É seguro. Reclame. Abra um BO sobre isso. Por quê? Se você não fizer isso, lá na frente vai virar um morro do Borel do Rio de Janeiro. Eu não estou exagerando. É verdade. Pense.